Móbili Top é sinônimo de credibilidade, garantia, bom gosto, sucesso e claro. Essa loja linda não tem pra ninguém, o showroom tá maravilhoso. O showroom tá lindo, tá colorido, a Móbili Top sempre tá mudando. Estamos com três promoções incríveis, sofá, retrátil, reclinável, super confortável, Paula, a partir de 1490. E dá pra parcelar. Dá pra parcelar, sim, ainda temos um home a partir de 1690. E pra fazer uma combinação com uma sala de jantar linda, tampo de vidro com seis cadeiras a partir de 2690. É cada cantinho da tua casa muito bem decorado, você encontra também espelhos, poltronas de patchwork e inclusive esse modelo também com esvarosa. Rose, isso, linda, charmosa, pode mudar o tecido. Aí eu vou perguntar isso pra você, o preço é fantástico, não vou falar, vem aqui e conferir, tá? Toda semana tem novidade, enfim, a Móbili Top existe já há muito tempo, correto? Já tá 26 anos no mercado, são cinco endereços. São cinco endereços, temos a Praça Marosucura, Nelson Dávila, Andrômeda, Vale Sul e aqui na Rio Branco. Bom gosto, pra você só pode ser com a Móbili Top, mas a gente quer finalizar. Isso, temos mais uma loja em Taubaté também. Móbili Top, acima de tudo, bom gosto! Tchau, tchau!